a gente deveria começar no pântano ou nada perto do litoral então mas no pântano ou na eu detesto mosquito assim com todas as minhas poças aonde tiver menos mosquito então a gente pode ir para a costa quebrada ali a Ragged Coast pode ser? pode ser pode ser massa então a gente vai começar lá tá pode ser aí eles vão estar chegando em barra então a gente pode começar normalmente a gente começa a nossa história com jurando um fazendo um novo juramento que é de um incidente atual a gente vai inventar um novo incidente que vai ser um juramento inicial menor mas simples talvez um juramento perigoso ou no máximo formidável que vai começar a colocar a gente em ação que pode ter a ver ou não com a invasão lá dos escudos ou não a gente pode dizer que isso aí por enquanto são rumores que as pessoas estão falando e talvez outras vilas de pescadores ou refugiados que chegaram lá dizendo que os escudos voltaram e tem gente que não acredita e tudo mais mas o é a comunidade onde a gente começa onde a gente vive ela fica então nessa costa rochosa certas pessoas vivem de pescar e como a gente decidiu os as comunidades são muito isoladas e quase todas elas tem algum bando de guerra um bando de guerreiros é bem provável que a nossa aqui seja uma comunidade não muito grande uma comunidade de tamanho médio com seu bando de sei lá 30 40 guerreiros bem armados né que a gente decidiu que seria assim lembra que todo dia de noite as pessoas quando dormem acendem tochas deixam vigílias colocam sal em volta da comunidade para proteger contra os mortos que andam né e não descansam nessa terra que foi foi o que Loki decidiu foi nas verdades pois é tô repensando isso agora e eu tava pensando é e eu tava pensando em a gente rolar aqui nos oráculos para ver como essa nossa comunidade pode ser e a gente interpreta os resultados pode sim a gente começa a usar aqui os oráculos começam na página 185 tá se tu quiser dar uma olhada aí desculpa 174 do PDF 174 vou colocar aqui mas a gente vai tentar traduzir aqui na página 188 tem os nomes dos de comunidades e aí a gente pode pensar um pouco no que faz ela ser diferente no que ela se distinguir do tá aí como é que eu rola aqui é um de é um de 100 de 100 e depois outro de 100 é meio que isso quem quer rola alguém rola aí para mim falou fique à vontade vou rolar aqui então vamos lá é cara eu ontem tava jogando Cthulhu eu falo meus números são altos aí eu tirava 99 98 não passava em nada cara agora talvez vamos ver que que vai dar aqui então 75 75 é uma palavra na língua do mundo antigo que tem alguma cultura representado nessa palavra que aquela se traz qual a tradução dela vamos rolar aí para ver qual é a palavra tá mas o t100 21 21 é da mula e é o nome da vila e o que é que significa será que significa essa palavra na língua do mundo antigo alguém tem alguma ideia cadê ela ela compara aí é o página 179 a tá na 79 a beleza tava vendo 78 aqui 75 da mula nossa da mula e aí alguém tem alguma ideia pode rolar em outra tabela para ver o que significa ah tem tabela que para dizer o que significa exatamente mas tem uma tabela que é geral que é a ação e tema e sempre ajuda a gente em qualquer coisa que você quiser pode ter a ver com alguma coisa desse tipo eu acho que eu acho que pode ser tipo um novo lar pode ser alguma coisa com um novo lar sim boa pra mim pode ser todo mundo concorda eu concordo sim 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 tem 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 a etimologia da palavra da que significa lar e quando ela pronunciada com dan significa lar do povo e lá é lá é mula é novo então é o novo lar do povo excelente muito bom beleza e aí quem é que é o líder dessa comunidade como é a liderança dessa comunidade é alguém quer decidir talvez a gente pode fazer talvez seja aquela que não tem liderança talvez seja um ensinão talvez seja um grupo um conselho o chat o oliafa tinha decidido decidido uma parada mais assim né um conselho um conselho uma coisa sem sem um líder específico acho que a gente pode pode ser sim talvez seja um conselho de pessoas assim importante digamos o ferreiro o pescador que representa os pescadores cada pessoa que representa meio que uma é um representante ali dos afazeres né pode ser um conselho de representantes né boa eu vou anotar algumas coisas aqui para a gente não esquecer então dámula é uma vila é com conselho de representantes tem uma tabela aqui que a gente pode rolar que é interessante para começar o jogo que é problemas é da comunidade e a gente pode usar isso até para ser o o incidente inicial o que vocês acham boa vamos lá então rolando esse aí tá essa tabela tá onde na página 181 181 cara o oráculo desse negócio é maravilhoso velho nossa muito legal muito legal vamos lá tirei 70 70 é beligerância descuidada então provavelmente a vila de vocês é muito beligerante e quer brigar com todo mundo né gente domingo de manhã então meio amagurados amagurados é porque eles tinham tudo assim se fuder do nada né e tal então eles meio que não não dão muita chance para nada aqui de fora com medo assim meio amagurado barra medo né e faz sentido com que a gente tenha decidido que os lugares são isolados né as pessoas veem os estranhos com muita suspeita né não tem muito senso de comunidade entre as comunidades né eu tô pensando no seguinte e aí vocês me ajudem e completem a minha narrativa tá e digam se vocês não concordam também é um jogo para construir juntos então como eu disse eu não mando de nada só tô tentando guiar tô pensando no seguinte é os barcos pescadores aí de dámula foram atacados recentemente o o que eles dizem os pescadores são saqueadores de outra comunidade e aí já começa o conselho a se reunir e falar em guerra enviar os soldados para outra comunidade se vingar do que tá acontecendo que não pode deixar as coisas do jeito que estão e talvez se eu tô pensando estão pensando em mandar talvez um grupo menor de batedores como vocês alguma coisa do tipo para investigar o que tá acontecendo antes da guerra começar de fato o que é que vocês acham disso Boa Gostei acho legal acho boa Uai o é o Trete não é isso? o Trete é o Trete já tem uma já tem o que de diplomacia né exato ele tá pensando inclusive que é evitar ele tem uma talvez até tenha freado um pouco calma ele tem a tradição da família dele a espada é muito venerada mas ela tem que ser usada é só em última instância assim as palavras elas tem mais força do que a lâmina da espada por isso a gente só tem uma espada na família inteira que é essa massa então eu tô pensando talvez seja interessante a não ser que vocês não queiram mas talvez cada um de vocês tem uma voz no conselho represente alguma coisa na cidade é bem provável eu tô pensando Marcelo por exemplo deve ser um dos poucos pessoas que tem algum Marcelo e personagem Renata também um pouco mas mais Marcelo mais focado nisso é uma espécie de mística né tem um conhecimento mágico maior do que os outros por isso talvez tem uma palavra no conselho talvez a de Renata seja justamente porque seja a pessoa que conhece melhor os arredores né talvez alguma caçadora alguma coisa do tipo e o de Locke justamente por ser um diplomata né e aí talvez vocês sejam vozes do conselho também por causa disso mas eu vou criar agora um personagem agora rolando aqui na tabela eu tô pensando num representante dos pescadores que tá muito puto o que tá acontecendo show é é a gente vê o nome pra ele ou pra ela como que é pronuncia Irza 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 tá Irza fala um desse aí por favor pra gente ver vou rolar aqui quem vai ser eu vou lembrando o nome de vocês aos poucos ainda tá 69 eu rolei aqui 69 rola outro? rola outro? não pode ser Mazias Mazias acho que é o nome de homem né eu vou pegar pescador Mazias rola aí de novo pra mim um D100 só pra ver qual é a apassionada dele outro um D100 tá peraí foi? foi 56 86 ansioso faz sentido é ele quer a batalha né exatamente ele tá querendo a batalha ele tá querendo a gente querendo meio que evitar Mazias alguém quer descrever como é que ele é? ah pode ser já tem alguma característica definida ou a gente descreve agora? não pode descrever do jeito que você decide aí tá ele é muito marcado aí pelo tempo e pelas viagens e a consequência perigosa do nosso que o nosso povo acabou sofrendo e ele essas rugas do rosto dele chegaram prematuramente mas ele e ele assim não é nem a gente nem leva pro lado de culpá-lo ou de incriminá-lo por esse tipo de comportamento porque é preciso ter esse esse equilíbrio ali na balança de de alguma pessoa de repente tá mais mais propensa a defesa por meios de batalha enquanto outros estão por meio da negociação então ele é o conselho acha por bem ter esse equilíbrio e por isso esse cara foi escolhido mesmo ele não eu não concordando com ele meu personagem por exemplo e ele tá a roupa dele também representa um pouco isso sabe ela ela já foi muito bem tem uma roupa de certa forma nobre para o povo tá né aquele nobre rústico mas é um nobre e nobre e decadente mas ela já tá desgastada velha e ele faz questão de mantê-la como se fosse um o brasão dele assim a representação dele quando ele chega no lugar para mostrar que ele tem aquela carga é do passado ali que ele precisa resolver para poder mudar de roupa eu tô pensando que provavelmente o povo de dámulo é bem tradicional assim negócio de manter a cultura do mundo antigo deu o nome da vila para o mundo antigo então gosta de manter a tradição e tentar reviver né recriar aquele mundo antigo aí massa beleza então mas ele fala no conselho só se eu só se eu só se eu puder acrescentar uma coisa na descrição do do sirlock é só que a a descrição do mas está excelente e eu eu queria sugerir que a cara dele fosse do john malcovitch entendeu pensa no john malcovitch quando você pensa no marcovitch caraca mas é um ator famoso beleza bota a cara dele aí eu vou pegar aqui agora eu tô tentando achar ele com uma roupa que não seja não seja tão mas e malcovitch eu vou já já aparece para o chat aí o john malcovitch muito bom é antes de eu continuar o o a cena eu imagino que a cena tá acontecendo naquelas tá ligado aquelas long houses que chama né aquelas casas do norte que era longa onde tem os as reuniões né aquela fogueira no meio todo mundo conhece sabe como é tá na casa casa de madeira longa assim então salão grande lá né sim sim talvez seja isso parte do 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 povo antigo fazia muito isso e fazer aquela reunião mais solene e tudo mais e depois de uma certa confusão com os outros representantes alguém dá a voz para masias e pede para ele relatar o que aconteceu e ele fala encontramos dois navios dois barcos vazios sem ninguém vazios com sangue com marcas de batalha se a gente ficar aqui conversando perdendo tempo em vez de estar avançando nós sabemos que tem uma comunidade ao norte daqui nós sabemos que tem pessoas lá que estão querendo nosso mal que querem nossas terras e se a gente ficar aqui só de conversa vamos perder tempo enquanto eles preparam seus exércitos e aí outras pessoas falam mas não sabe nem se foi isso que aconteceu mesmo se encontrou só os barcos vazios e não sei o que e aí se alguém quiser entrar na cena falar alguma coisa com ele mas tá aquela meio que aquela confusão né do pessoal dizendo mas você não tem certeza do que aconteceu e outros que ficam do lado dele né dizendo mas ele tem razão e tem que ser feito alguma coisa ele tá com essa cara aqui ó vou até botar pro chat ver vocês podem interagir com ele aqui enquanto eu pego a imagem cara a Leona ela junto do grupo aí do dos companheiros ela fala ó teremos uma crise em breve se ninguém levantar a voz para amenizar os corações vocês pode falar vocês devem ter paciência como que é a pronúncia do do diomão convite mesmo masias 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 você deve ter calma você sabe como as coisas funcionam por aqui você sabe como as coisas são se nós tentarmos antecipar um evento que sequer temos informações ainda completas a gente pode estar fadado a criar um problema de verdade ele fala você pode falar desculpa bom nós também não vamos descobrir a vila para resolver o problema dos peixes entendeu porque a vila tem que ser protegida ponto não adianta nada ir lá atrás dos seus peixes que não existem mais e a gente largar aqui descoberto né com esses boatos aí que talvez a gente seja alvo de uma nova invasão então sugiro que o senhor se acalme fortemente né porque não é assim que vai acontecer né eu falo bem 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 calma e educada assim né eu tô pensando que eu tô fazendo carinho num passarinho qualquer que tá na tenda assim enquanto eu falo e aí pode inclusive Renata fazer a primeira rolagem com essa tua conversa aí tentando acalmar ele pode ser já para a gente começar agora com a primeira eu vou rolar o D6 o que que eu rolo pera aí é eu acho que o que tu tá fazendo não é nem compelir ele na verdade é compelir né compelir diz o seguinte é compelir é quando você tenta persuadir alguém a fazer alguma coisa no caso se acalmar né você tá tentando pacificar ele com é argumentação e convencimento seria coração certo aí tu rola é clica lá em coração e rola não tem nenhuma carta que ajude nisso né então isso é isso ah tá seus acertos não ajudam nisso né sem modificador né sem modificador um acerto fraco um acerto fraco ele faz o que você quer mas pede alguma coisa em troca e você ganha mais um de momento certo é certo eu perco uma coisa em troca não ele pede alguma coisa em troca e eu vou dizer o que é ah tá tá bom e tu ganha mais um de momento por causa do acerto fraco beleza show aham ok não até assim que funciona a gente lê aqui o movimento e ele diz o que a gente faz certo você fala isso pra ele e ele parece pensar um pouco as pessoas cochicham lá e alguém fala acho que é uma coisa interessante que tá acontecendo é que o bando de guerra da vila de vocês da Mula não tá todo aí parte deles foi investigar humores de que os escudos estão voltando né então parte deles viajou mais pro sul então a vila tá relativamente desprotegida como você falou não tem gente suficiente pra mandar todo mundo pra lá e isso convence boa parte das pessoas e Mazias fala certo certo se todo mundo tá contra mim então façam pelo menos uma coisa vocês três já que vocês são tão interessados no que tá acontecendo querem tanto resolver prometam pra mim jurem pra mim que vão descobrir o que aconteceu com meus Marcos e isso é o que ele pede em troca né a Leona ela se aproxima ela pega uma flecha alguém tem alguém do grupo da gente do trio que usa arco e flecha eu uso a Renata usa né como é que é o nome Renata desculpa Irsa Irsa a Leona ela pega ali na aljava da Irsa uma flecha estende a flecha adiante com a ponta apontada pra frente ela segura na flecha e fala assim eu juro que buscarei uma resposta e aí ela passa pra Irsa de volta a flecha e olha pra Irsa eu olho eu olho pra ele assim calma não estamos todos contra você a questão é que você não é mais especial que a vila né você faz parte da vila e nós temos que proteger a vila mas nós vamos sim descobrir o que aconteceu e tentar resolver e ele ainda fala assim claro claro eu espero que vocês consigam decidir rapidamente o que está acontecendo porque sem barcos não tem peixe sem peixe não tem comida mas tá tudo bem vocês vão fazer alguma coisa eu já fico por favor que sejam rápidos pelo menos enquanto isso vocês podem podem eu olho assim pra ver a parte da vila que é mais construtora podem construir novos barcos enquanto nós fazemos isso não precisa ficar esperando o veredito assim então o pessoal continua com essa conversa e se organiza pra construir mais e tudo mais se organizar mais uma vez mas dias fala que os pescadores estão com medo de entrar nas águas de novo e não sei o que impede que vocês resolvam isso com velocidade é o seguinte Marcelo tu fez um movimento que é fazer um jornalamento de ferro quando você jura sobre o ferro pra completar uma missão escreva esse voto na ficha de vocês como vocês vão fazer todos juntos vamos escrever lá um novo voto que é descobrir o que aconteceu com os pescadores show vamos colocar como estou pensando problemático perigoso ou formidável vamos estar perigoso anotem todo mundo na ficha então beleza a parte principal da ficha é movies não é sumário beleza eu também faço o juramento na flecha eu pego a ponta da flecha ali e faço os juramentos que nós vamos ajudá-lo sim e eu achei uma foto de uma muito parecida com o cara todos vocês fazem o juramento Isa também faz Renata sim sim então mas quem vai rolar é só uma pessoa normalmente só quem rola é uma pessoa que vai ser no caso Leona que é até bom que seja Leona porque ela tem mais coração e é coração pra fazer o juramento tá então a frase do juramento ficou como? vamos colocar descobrir o que aconteceu com os pescadores beleza e aí colocam como perigosa esse rank que a gente coloca de perigosa formidável não é exatamente o perigo da missão é mais o quanto foco a gente vai dar pra ela não vai ter um foco tão grande mas também não vai ser tão fácil de resolver ela sendo perigosa certo? que é o segundo rank aí né se eu não me engano exato pronto Marcelo tu tem um vínculo com Mazias ou não? tu já escolheu os teus vínculos? não não tem beleza então tu vai rolar só coração tá bom então vamos lá o coração de Leona é 3 vai clicar lá em coração não precisa adicionar nada clica direto tá bom então vamos vamos rolar coração sem modificador sem modificador só submite né? Leona rola um 4 acerto fraco é ela perdeu ela passou o 3 mas ficou no 4 exatamente tem que passar dos 2 em um acerto fraco você está determinado mas começa a sua missão com mais perguntas do que respostas ganha mais um de momento e imagina como você vai descobrir o caminho adiante então o que Mazias fala pra você bota mais um de momento já coloquei pronto o que Mazias fala é que encontraram os barcos vazios ele diz é é bem provável que vocês falem com ele depois né? pra conseguir um pouco mais de informações ele está conversando com vocês no final da reunião talvez um pouco mais calmo agora e dizendo olha é desculpem aí o nervosismo mas eram amigos meus que desapareceram companheiros irmãos trabalhamos juntos tanto tempo e eu tenho medo que pode ter acontecido com eles eu peço que vocês façam isso muito rápido mas tudo que aconteceu foi que os barcos voltaram pra costa vazios é machucados bateram nas pedras e tudo mais e eu não tinha certeza do do que aconteceu eu não vi nenhuma marca que pudesse dizer alguma coisa eu acho que eu vi sangue lá mas eu não sei eu sei onde os barcos estão eu trouxe de volta aqui pra próxima da vila vocês podem olhar se quiser e eu posso mostrar o local onde eu encontrei mas eu não sei infelizmente que eu não posso ajudar muito eu coloco a mão no ombro dele mas a gente a nossa vila aqui é como se fosse uma família uma grande família uma família que se protege mesmo que estivermos contrapostos aqui no andamento das coisas a gente vai fazer o melhor pra todo mundo não se preocupe nós vamos procurar os seus amigos vamos procurar saber o que aconteceu de fato ele fala eu agradeço ele mostra pra vocês onde é que fica ele fala eu tô imaginando que a vila fica numa espécie de promontória assim numa parte próxima do abismo ali daquela parte rochosa e deve ter alguma descida por ali que leva pras margens mesmo com areia e tudo mais alguém quer descrever um pouco a vila como é que ela é algum detalhe a mais alguém quer falar um pouco como é que ela é talvez onde é que vocês vivam ou um pouco sobre a vila se ela é cercada ou não ou como é que ela é onde é que ela fica ou vocês estão satisfeitos com essa descrição eu acho eu acho que eu não sei qual dificuldade a gente teria de cercá-la toda a gente pode ter porque eu sou muito preocupada com isso pode ter assim um fechamento mínimo ali de madeira alguma coisa assim mas eu me encarreguei de colocar alguns alarmes assim sabe barra armadilhas no entorno da vila que todo mundo que mora conhece fez questão de contar né pra todo mundo mas que as pessoas que não moram não vão conhecer assim tipo alguns buracos cobertos com folhas alguns lugares com cordão de cipó que se estourar vai cair alguma coisa então fiz algumas coisas assim pra ter um tempo de proteção assim da vila sabe sim principalmente porque a noite os mortos andam por aí né o que dizem né ah mas os mortos devem ser se eles forem etéreos né talvez eles não são isoláveis é isso é isso não são se eles são fantasmas ou físicos né você que escolheu aí num ponto extremo ali do da falésia ali tem um tem um poste alto que foi tem uns remendos de madeira que vai subindo assim os troncos remendados e aí eles a vila optou por em algum momento fazer uma espécie de farol uma coisa bem bem primária bem tosca assim mas que ilumina até como um voto de que outras pessoas que talvez tem outros barcos que podem ter se perdido na travessia né ficou aquela coisa meio meio filosófica né como um ponto de esperança ali né então eles acendem quase ritualisticamente óbvio né tem um problema lá né só uma crítica em divindade mas ficou naquela naquela história meio assim de uma promessa assim de esperança entendeu então tem isso aí na vila massa muito bom uma pergunta que me vem na cabeça agora o que vocês fazem com os mortos já que as mortes não descansam nessa terra boa pergunta boa jogam no mar lançam ao mar talvez queimam queimam lançam ao mar massa beleza botam no barquinho só o mar com umas pedras pra eles afundarem sei lá pra garantir que eles não voltam já que eles voltam é a a a a a a Leona ela 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 essa prática adotada ela 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 em silêncio ela ela discorda dela ela acha uma tremenda sacanagem quem sabe a Leona já algumas vezes não escondida ali cortou a cordinha pode ser a Leona ela tem ela tem aquela coisa mística assim ela acredita nos deuses ela 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 não professa mas ela acredita nos deuses entendeu ela à noite faz as suas orações e pede que os deuses protejam a vila né mas que diferença faz da gente que enterra as pessoas embaixo da terra elas ficarem no fundo do mar você concorda comigo deixe eles deixe eles ao sabor do mar o mar levará eles para o destino é eu acho que já que a gente a nossa a nossa providência de vida vem no mar né se for uma coisa nova eu acho que a gente pode partir do princípio que o mar dá e o mar tira então eles ficam no mar assim sim mas deixa a decisão para o mar não para a terra é porque senão vai ficar voltando né talvez seja um dos pontos tem que afundar que as peixinhas comem e tal vira o ecossistema no mar eu voto pela pedra para afundar a rei a rei já fazendo o ciclo girar né os animais comem e coisa é verdade ele dá a vida né ele dá a vida e tira a vida né tá certo e a mística pensando assim não deixa o fluxo tomar o universo a minha mística ela é selvagem né então eu acredito na força da natureza assim se a gente parar pra pensar né o ciclo da vida ele tem um ciclo ali biológico né eu acredito nisso eu tô achando que toda vez que morre alguém na vila tem uma certa discussão e eu contendo aí entre a família e as duas místicas da vila não 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 isso é só na verdade discussão de par quando morre a gente faz direitinho exatamente eu não sei se como é que é o nome da vila mesmo Dámula 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 o clima o clima de repente para as uvas ele não foi muito propício o pessoal tentou mas em compensação o malte funcionou bem lúpulos exóticos eles conseguiram desenvolver alguns lúpulos exóticos e aí a cerveja até que andou andou né então assim cara é uma tradição é uma tradição até uma festa eu tenho uma festa termina Marcelo oi não termina depois eu digo tem uma festa que acontece assim de três em três meses não na mudança das estações tem uma festa na mudança das estações que é uma festa que o pessoal o cara experimenta bebe até cair em dábolo entendeu assim é a noite inteira bebendo cerveja e usufruindo de cerveja muito bom e aí assim vai terminar toda vez a pessoa terminou mas vai falar e aí assim nessas discussões de cerveja a Leona e a Rea esqueci de novo tá difícil minha memória tá péssima Isa 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 no norte que significa selvagem Isa Boa excelente então a Leona com a Isa quando a Leona bebe ela perde um pouco o ar gentil dela e ela começa assim isso não se deve fazer não por que afundaram os mortos e coisa e tal e ela ela entra nessas discussões de alcoólicas quando eu perco a paciência eu falo tá bom então eu vou botar na tua cama o próximo aí você você larga ele lá estou falando sério estou falando sério não estou de brincadeira isso os mortos coitado os mortos os mortos estão mortos eles tem que servir para a próxima vida é isso aí ela ela é devota a irse ela acha que os deuses existem mas que eles não se importam com eles não é assim os deuses agem os deuses agem sutilmente deuses são deuses ela já embarcou na cerveja já mudou já mudou o que fazer com os mortos e a religião então a Leona fica insistindo lá baixinho os deuses sim os deuses estão por aí estão no vento no sol e começa aquele papo louco não isso isso é a natureza os deuses criaram a natureza desculpa já foi longe da discussão não mas é legal porque a gente criou uma cena toda do momento a gente já está imaginando aqui a cena no festival e as duas brigando conversando discutindo e quem criaram os deuses por que eles fariam isso eles devem estar rindo de nós aqui exatamente estão rindo estamos discutindo coisas óbvias menina você pensa como não existem os deuses os deuses estão por trás de tudo eu acho que eles existem só acho que eles não se importam eles se importam o Thread só está bebendo e escutando olhando essa conversa essa conversa está de boa estão olhando eu vou acrescentar uma informação na vila as casas são de madeira as casas são de madeira as casas podem ser de pedra e de madeira só que assim tem a vou dizer que essa uma espécie de terreno falho terreno acidentado onde elas foram construídas a gente sempre tem dificuldade de cercar e tal e eles precisaram construir um alicerce ou de pedra que fique reto ou de madeira mesmo e esse alicerce sobre sobre esse terreno que é acidentado acabam formando deixando vãos subterrâneos embaixo do alicerce das casas esses vãos algumas das casas optaram em deixar uma portinhola para ter acesso a esse local serve de segurança em caso de ataque um local escondido ou até mesmo para guardar mantimentos para evitar que estraguem que acaba ficando mais fresco ali então em algumas casas por conveniência do terreno acidentado tem essa esse subterrâneo natural coberto por madeira às vezes visível às vezes escondido e tem gente que a gente já ficou sabendo que em vez de jogar no mar entrou para essa parte subterrânea enterrou o corpo ali escondido isso pode dar problema para a gente mas a gente nunca conseguiu provar massa talvez tenha estou pensando talvez já que tu contou essa história talvez como é o nome dele mesmo? Lutred talvez conheça alguém que tenha feito isso mas não queria entregar talvez seja alguém importante algum amigo alguma pessoa assim pode ser pode ser você tem até um vínculo para colocar alguma família que você goste muito e não quer entregar que fez isso é uma ideia só tá eu vou eu vou eu não queria ser eu cara mas eu pensei em ser eu mesmo ter feito isso por isso que eu só estou olhando que eu não quero me comprometer na vila então eu pensei em ter uma família de consideração pessoas que estavam junto da minha família minha família mesmo toda acabou falecendo na vinda para cá os antepassados mas eu tenho uma família de consideração ali que trabalhava junto com a minha família e essas pessoas acabam morando na mesma casa vou botar que tem umas quatro pessoas e uma delas recentemente faleceu era uma senhora que cuidava da gente quando era menor é e é o corpo dela que está lá a Astrid a Astrid está enterrada lá ninguém sabe eu sei que Leona eu sei que Leona não tem família né e Issa eu também não tenho a minha família foi toda morta na destruição anterior por isso que eu quero que isso não aconteça de novo assim sou bem 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 criteriosa nisso excelente beleza tudo certo massa a gente está criando historinha enquanto vai andando mas eu imagino que vocês vão investigar os barcos ou fazer alguma outra coisa antes como é que a gente vai resolver esse esse desiguramento esse voto a primeira informação que a gente tem basicamente são os barcos lá meio destruídos com algumas marcas talvez sangue que o nosso amigo lá não tem certeza se é ou não é então acho que o ponto de partida é dessa investigada né massa os barcos eles trouxeram né pra próximo da vila tá ali na praia eu tô imaginando assim que a praia fica tipo uns 20 minutos de caminhada da vila sabe pertinho você desce ali o o promotório nas escadas naturais e vai dar lá na praia uma faixa estreita assim de terra não muito longa uma praia pequena que é de onde partem os barquinhos de vocês vão pescar por ali é e ele aponta pra aqueles dois barcos semi destruídos ali e vocês vão dar uma investigada não é isso? o que que ele conta? ele conta a gente ele tá indo com a gente ou ele só apontou o caminho e falou assim ó os barcos estão ali não ele vai com vocês e ele conta a Leona pergunta é assim mas como assim os barcos apareceram à deriva os barcos encalharam como é que esses barcos como vocês encontraram esses barcos? estavam juntos? foram em momentos diferentes que os barcos chegaram? como é que é essa história? vamos lá Marcelo tu tá fazendo um movimento que se chama coletar informações certo? coletar informações é porque essa resposta quem vai dar são os dados ok coletar informações quando você procura uma área faz perguntas ou conduz investigação rola em centelha e adicione mais um se tiver um vínculo com a pessoa não ela não tem vínculo então rola em centelha lembre-se de olhar suas cartinhas ver se tem alguma coisa que ajuda elas a rolar eu olhei em princípio não tem não tá? então vamos lá centelha ela vai rolar e a nossa amiga Leona é sem modificação é sem modificação não é isso? é nossa amiga Leona rolou uma falha uma falha uma falha uma falha sua investigação mostra uma ameaça grande revela uma verdade nada bem-vinda pague o preço eita sessão zero hein Marcelo pois é ele fala ele fala pra você Leona como vocês estão mais assim vocês estão andando e aí você fica um pouco mais pra trás sabe? conversando os ações e ele fala eu não queria eu não queria falar isso na frente do conselho o povo vai achar que eu sou doido mas os pescadores que acharam os barcos da deriva que estavam juntos disseram que viram uma sombra muito grande embaixo d'água sangue na água corpos boiando eu não sei se era verdade deles você sabe como que falam dos pescadores mas eu acho que foi algum monstro marítimo ele falando perto de você assim cochichando Leona fica preocupada olha fica em silêncio vai caminhando junto com ele ela não confia muito nesse cara não tá? na verdade ela tem é um cara que ela não gosta muito acha ele muito violento em algumas atitudes dele né? mas ela fica preocupada e silenciosa ouvindo o que ele tem a dizer mas ela não ela fica silenciosa por um tempo e ele ainda fala depois sabe uma coisa? eu acho que tem bruxos e bruxas lá no norte naquela outra vila devem estar mandando esses bichos aqui pra matar nosso povo eu falo pra ele calma é... a gente já tá ouvindo eu vou dizer que a gente vocês não estavam ouvindo não mas a gente pode dizer que vocês estavam andando um pouquinho mais próximo você escuta essa parte final da conversa ah tá desculpa eu não tava perto não mas aí tudo bem tu escuta essa parte final aí tu pede pra ele ter calma ele olha pra você assim e fala na verdade até se a Leona ela tá eles estão mais atrás quando ele começa a falar essas coisas ele começa a soltar alguma coisa ela dá uma acelerada no passo pra ver se o pessoal que tá indo mais à frente ouve o que ele tá falando ele acaba escutando o finalzinho da conversa e aí ele fala não, não mas é só é só conjectura é só hipótese teoria não sei não sei vocês que decidem vocês que vão descobrir o que tá acontecendo pode falar não, eu ia dizer que vocês chegam no barco lá que aí é com vocês decidiram o que vocês vão fazer então, isso que eu ia falar a gente já tá perto desse barco, né os dois barcos estão na praia trouxeram levaram pra lá tá é eu tô pensando em fazer o seguinte os dois barquinhos estão lá, tá tem alguns pescadores estão por ali discutindo o pessoal preparando um outro barco pra sair mas vocês conseguem ver uma discussão deles preocupados assim e dizer não, não vai não agora vamos descobrir o que aconteceu primeiro e outros falando mas a gente tem que ir a gente não pode o inverno tá chegando daqui a alguns meses a gente não pode deixar o povo sem comida esse tipo de coisa cara, eu vou fazer o seguinte peraí que eu vou procurar alguma coisa que comprove ou refute o o que o o que o Mazia está falando eu queria ir ali até o local onde supostamente aconteceu esse ataque dessa criatura eu queria mergulhar pra ver se no fundo eu vejo alguma coisa massa, então primeiro vamos vocês vão então pegar um barco e vão pra o alto mar pra local onde encontraram os barcos é muito longe não, ele fala que era um local que dava pra ver no horizonte os barcos eles foram lá buscar porque viram os barquinhos ali no horizonte desculpa assim, quando a gente tá se preparando então a Leona ela dá uma olhada assim dentro do barco tem marca de coisa arranhada quebrada sangue espalhado é coletar informação de novo, Marcelo vamos lá vamos lá de novo é centelha, né se eu não me engano depois que ele fizer isso eu vou conjurar os meus corpos também, tá massa acerto forte agora sim em um acerto forte você descobre alguma coisa que ajuda e é bem específica o caminho para seguir está bem claro na sua frente imagina que você descobre e ganhe mais dois de momento beleza não, Marcelo eu não tenho muita ideia do que você descobre vamos rolar na tabela aqui alguém rola pra mim por favor dois de cem alguém rola pra mim por favor já rolei dá demais hoje deixa eu rolar aqui dois de cem é, eu já tive meu lançamento de sorte agora já queimei minha sorte no lançamento agora vamos marcou o momento aí? marquei 38 e 88 compartilhar conhecimento compartilhar conhecimento compartilhar conhecimento é o seguinte é eu vou entender compartilhar conhecimento como os barcos dando conhecimento pra você compartilhando o que eles sabem né de certa forma entre aspas e você descobre algo realmente muito específico você procura no casco ali embaixo do barquinho talvez ninguém tenha visto lá e você encontra marcas de garra parece realmente de algum tipo de animal talvez não exatamente garras mas aqueles cortes assim sabe talvez sejam garras talvez sejam barbatanas afiadas alguma coisa do tipo e você consegue perceber realmente marcas de sangue ali quase completamente lavadas dentro do barco tá essas marcas essas marcas de garra que ela enxerga elas são largas elas são espaçadas assim as marcas elas são distantes umas das outras na mesma linha ela quer saber se o tamanho do do que fez essa marca é um treco grande ou é um treco pequeno ela tá vendo pela largura ela ela vê que as marcas que tem mais linhas paradas elas tem três assim e elas tem uma distância que é maior do que a mão de um mano talvez o dobro assim mais ou menos beleza a distância entre cada uma das três é maior do que um palmo e assim existem várias delas pelo casco do barco ou estão concentradas no lugar existem várias só que de profundidade diferentes e algumas não tem as três marcas tem uma só mais profunda sabe como se alguma coisa tivesse arranhado várias vezes tentando alcançar ou virar o barco ela mostra para os outros ela chama e fica apontando essas marcas para eles que ela descobriu ali no casco do barco e alguns pescadores falam tá vendo eu disse que era algum monstro marinho era alguma coisa assim tem que ser alguma coisa a gente não pode voltar para as águas enquanto tiver essas criaturas e eles vão conversando dessas coisas né cara ela não faz nenhum comentário ela só aponta para o pessoal do grupo para a Isa e para o Tret e mostra e mostra e mostra ali ó mh mh e 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 Obrigado.